Hoje é de facto um dia feliz. A sustentabilidade desta região e a sustentabilidade do país terão um forte contributo dos projetos que hoje e com o simbolismo que este momento representa continuamos a desenvolver e a aprofundar com vista à sua concretização efetiva. Transportes coletivos mais acessíveis e de maior qualidade são uma necessidade imperiosa para avançarmos nos nossos objetivos da descarbonização. Não estamos cá hoje para inaugurar nenhuma nova estação de metro nem sequer nenhuma nova linha de metro mas estamos hoje a dar um passo fundamental para que daqui a seis, daqui a sete anos alguém possa estar aqui a inaugurar essa linha de metro e essa estação de metro. Estamos todos juntos naquela que era uma grande prioridade para este Instituto Municipal desde 2013. Estamos a criar as condições efetivas para servir o centro da cidade de Mano Mar servir o bairro de Lagarteira e do Cerro com projeção para toda a zona oriental da cidade do Porto ou o Hospital Fernando Pessoa hoje com valências enquanto hospital de escola. Estamos a criar as condições efetivas para servir a cidade da Trofa revitalizando o antigo canal ferroviário assim como a estação de comboios da Trofa potenciando desta forma a intermodalidade e a relação ferroviária a norte da área interna do Porto. Precisamos de alargar o recurso a veículos sem emissões à utilização de bicicletas ou aumentar a deslocação a pé. A urgência climática exige urgência na ação. Significa que nós temos muito pouco tempo para conseguir reduzir os gases com efeito estufa que resultam da mobilidade. No fundo, a nossa visão de mobilidade rejeita o modelo que esgota os nossos recursos e tal é sinónimo de não privilegiar a viatura particular como principalmente transporte. Podemos ter ambição e devemos ter ambição de transportar no final desta década cerca de 150 milhões de novos clientes. Porque o método representa o exão territorial o método derrubar barreiras e além da mobilidade transforma as nossas cidades. Estamos mesmo a dar a resposta àquilo que as novas gerações nos pedem que é urgência para travarmos as alterações climáticas mas para também dar resposta às gerações presentes que têm todo o direito a ter melhor qualidade e melhor serviço no seu transporte público. Sabemos que 70% dos gases que enfrem de estufa são produzidos pela forma como nos movemos. A mobilidade é central para atingir estes objetivos estratégicos da naturalidade carbónica e da descarbonização. E aí E aí E aí E gdzieś E aí e aí E aí